Elino, qual será a cozinha que eles estão escolhendo ali, você sabe? Essa eu não sei. Vamos lá, dá licença, eu não queria atrapalhar mais já, atrapalhei que cozinha que ele está escolhendo. Todesquine. Todesquine? É? Qual modelo? A Cristal. Ah, Cristal com quem? Cristal é aquele modelo... Aquele ali? Porta... Esse? Essa aqui. Ah, essa aqui que nós estamos vendo, com essa porta, olha só, né? Você está casando, é presente, o que que é? Estou casando. Está casando, parabéns, então, felicidade para os noivinhos, você viu que gostoso? Via da cozinha inteligente é a hora certa, né Adelino? Nós vamos fazer o seguinte, ó, o preço que ele der, eu vou dar mais 10% de desconto. Você ouviu o noivo? Ele vai te dar 10% de desconto. E você que está assistindo o Shopping Tour aí, não fica preocupado não. Vem aqui que você também vai ganhar 10% que você também merece. Ah, eu gostei demais. Aliás, olha, eu gosto desse Adelino que faz essas promoções maravilhosas, ajuda os noivos aí. As meninas, olha, todas bonitas para atender você, todas elas são projetistas, vocês vão colocar o projetinho no computador, não é Adelino? Sem compromisso, vamos fazer um orçamento. E você que está fechando o negócio, não fecha o negócio em outro lugar ainda não. Vem conferir o nosso preço, que eu garanto que você vai fazer um ótimo negócio aqui conosco. Exemplo, essa cozinha toda esquina, quanto você vai fazer? Essa é a Bianca, do jeito que ela está, parte de cima, parte de baixo, 6 parcelas de R$ 6,60. É não perder não, né? Isso aí. Segunda, sábado, qual horário? Das 9h às 20h, das 10h às 18h. Aqui na Avenida Rebouças, 2210 até às 10h da noite. Tem também na Avenida Faz de Barros, 956 na Boca e... Antônio de Barros, 1014 no Tatuapé. Todas as nossas lojas com estacionamento. Cozinhas Inteligentes, esperando você. Sim.